Cássia, abre a porta! Chico, meu irmão? Por que você fez isso, cara? Vem, vem porque eu vou encher a tua cara de porrada, você idiota! A Marissom me largou naquele cartório, ficou com o Rodrigo. Você chama isso de nada? Mário! Desde quando você tem amigos tão bem vestidos? Que eu saiba, seus amigos são todos uns pés de chinelo. Esse daí não é meu amigo, é meu irmão, princesa. Sério? Ser irmão dele? Pô, você tá bem de irmão, hein? Você deve ser a Vanessa, filha da Marissom. É realmente uma pena que você tenha casado com esse cravo, ele não presta. É, tô vendo que o seu irmãozinho te adora. Esse trouxa aí tá do lado da Marissom. E aí E aí E aí